Ele põe a perna direita na frente Não, perna esquerda Perna esquerda, aqui ó Deixa eu passar a bola pra você Não tem jeito Onde eu passei a bola? Olha lá, já caiu lá Agora encarar mais a tabela Encarar mais a tabela Professor, NBA é impura Vamos mostrar mais uma vez Isso, isso Olha lá Faz a última agora, a última A terceira SAB SAB, isso A terceira Aí vai girar Vai seguir Gira Pinta E a última Mas é pro fundo Essa é a primeira Fivão anterior Agora essa é a última Só pra você tá muito É Aí você vai marcar lá Tchau 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 Tchau